Olá, temos connosco o Patrick Medes, que é o realizador do filme A Terra do Não-Retorno, filme que está na competição nacional do Curto deste ano. Olá, Patrick, bem-vindo e obrigado pela entrevista. Eu queria começar por pedir para descrever o filme nas tuas palavras, já que o filme é relativamente abstrato e misterioso e eu não sei até que ponto queres revelar o seu significado. E também de onde é que surgiu a ideia para o filme, desta história? Eu não quero assim revelar muito, mas no fundo, pronto, eu tinha decidido já há uns anos fazer um filme, fazer uma espécie de uma crítica à religião e à religião em geral, ou seja, não uma religião específica, mas sobre o fundamentalismo religioso e a forma como ele tem estado a mover as sociedades atualmente. E quando falo do fundamentalismo religioso já nem sequer estou-me a referir supostamente ou diretamente a uma religião em específico, mas até mesmo à forma como a internet e os meios sociais tomam um grande peso na nossa vida e manipulam as pessoas desta mesma forma. E portanto a coisa surgiu um pouco através disto, foi através de uma frase na altura que eu tinha visto do Aldo Zuxley, de e se este mundo for o inferno de um outro planeta? E pronto, isto fez-me todo o sentido de facto porque neste momento a forma como nós vivemos faz-nos de facto questionar se haverá algo pior do que realmente estar vivo. Pronto, e este foi basicamente o motor que me levou a este projeto, isto por um lado. Por outro lado, como em todos os meus filmes, ou seja, o motor secundário foi o decor, o local, os locais de filmagem, que foi um local que o meu avô me tinha mostrado há coisa de, sei lá, cinco ou seis anos atrás, só que aquilo tinha muito trabalho pela frente porque não se conseguia ver, eu quando tirei fotografias desses espaços, tentei, quando comecei a olhar para as fotos, portanto no computador, comecei a perceber que aquilo praticamente não era filmável. E então fui obrigado a passar perto de três meses, como enxadas e machados, a cortar todo o mate que havia ali à volta para conseguir com que esse decor, de certa forma, saltasse à vista. Um bocado ainda sobre a história que filmaste, o filme é sobre uma comunidade que parece viver de forma frugal, com poucos recursos, é numa altura indefinida e num sítio indefinido. Depois há uma chegada de um estranho, de um estrangeiro, que vai abalar a existência daquela comunidade, mas também aparece uma oportunidade para afirmar o modo de vida daquela comunidade. E no final, este estranho acaba por ser convertido, ou seja, retrata-se aqui a criação de uma ilusão em relação à realidade, uma forma de perpetuação, e como tu dizes no caso da religião, uma perspectivação de um controle sobre a população e controlar até os modos de ver, que é reforçado pelo simbolismo da imagem dos jovens. Exato. E a necessidade quase de um milagre, não é? A crença de um milagre para conseguir, digamos, suportar essa ideia e conseguir manipular toda a população à volta disso. No fundo é isto, ou seja, tal como quando eu estava a falar da questão dos meios sociais, atualmente quando nós vemos um vídeo na internet e uma pessoa que se estiver bem vestida e que saiba falar bem, nós nem pomos em causa a palavra desta pessoa. A maioria das pessoas fica-se por aí, nem sequer vai tentar investigar quem realmente é aquela pessoa. Porque o peixe está tão bem vendido que, de certa forma, suporta tudo o resto que foi dito, não é? E, basicamente, esta foi, ou seja, essa foi a premissa que levou precisamente este espírito desta comunidade, digamos, abandonada e à espera de um milagre, no fundo, ou a começar a perder a crença sobre aquilo que eles estão a viver e ser necessário um reforço por parte das entidades superiores de uma espécie de um milagre, de um vislumbramento de algo especial, que faz com que a crença volte novamente a dar poder a essas pessoas. Sem dúvida, ou seja, podemos ver, então, isto como um comentário político sobre a sociedade atual, uma espécie de metáfora. Interessa-te fazer esse tipo de cinema que não é tão direto na sua mensagem, mas que procura passar realmente um comentário sobre a sociedade atual? Sim, ou seja, eu, como as minhas referências vêm mais do cinema surrealista, no fundo, interessa-me mais trabalhar com iconografias e mais iconoclastas, mais por metáforas, e a partir daí deixar o espectador tirar a sua própria relação daquilo que está a ver. Ou seja, eu vou conduzindo aquilo de determinada forma, mas dou muito espaço ao espectador para se encontrar dentro das suas referências. e é curioso isso porque já é mais do que um projeto que me chamaram a atenção de coisas que as pessoas viram no filme e que são formas, sei lá, não para estar agora a entrar muito e explicar muito sobre determinadas coisas, mas em certas cenas eles veem coisas que eu nunca teria visto, mas que faz todo o sentido e que, de certa forma, depois de ter ouvido essas opiniões, acabo por eu próprio concordar com aquilo, apesar de nem sequer ter sido inicialmente essa a ideia que eu queria ter passado. Porque eu acho que, de facto, no cinema, ou seja, fazer uma coisa única e exclusivamente realista, atualmente, para isso quase preferia fazer documentários, do que programar a fazer ficção. Já que tenho a possibilidade de poder fazer ficção, interessa muito mais explorar universos únicos, que já não existem, e que provavelmente nunca existiram e provavelmente, se calhar, isso nem sequer se passa no planeta Terra. E, pronto, no fundo, ao fazer isso, pronto, eu acho que dá-me uma outra liberdade e permite-me explorar, mesmo esteticamente, o tipo de imagens que no cinema real não conseguiria fazê-lo nunca. Fora, nessa parte estética, o recurso ao formato Super 8, que julgo que foi que usaste aqui? Este, por acaso, não. Todos os outros foram em Super 8, portanto, no dito formato amador, e desta vez, fiz um upgrade para o 16mm, portanto, podemos lhe chamar o formato académico. Portanto, se for preciso de 10 anos para chegar a este formato, acho que vou precisar de 10 anos para o formato profissional, que seria o 35. A utilização desses formatos Super 8 ou 16mm vem numa intenção de dar uma maior importância ao lado estético do filme, de criar um estilo visual mais onírico e surreal e marcar uma distância em relação à realidade que te interessa neste caso? Sim, sim. E não é só isso. Eu, a noção que eu tenho, principalmente, ou seja, o que eu tentei fazer na correção de cor deste filme foi, de facto, tentar aproximar do formato daquilo que eu tinha feito em Super 8, mas com uma outra resolução. Ou seja, o facto de se filmar em slide, porque o Super 8, como era reversível, pronto, no fundo aquilo é um slide, tem muito menos latitude, mas aquilo faz uma saturação nas cores e no contraste que torna aquilo, de facto, muito pouco real. Mas, no entanto, na minha opinião, aquilo parece que cria uma espécie de um portal que aos nossos olhos faz com que muito mais rapidamente nós consigamos entrar ali para dentro do que uma imagem crua em vídeo, por exemplo. Eu sei que isso é um bocado estranho dizer isso, porque, de facto, quando nós vemos a realidade, ou seja, é um bocado como ver as coisas em vídeo, não é? E, no entanto, eu sinto muito mais dificuldade em entrar dentro de uma projeção de um filme em digital do que nesse portal da película. Eu não sei exatamente explicar o que é que está lá, se aquilo é quase uma alquimia que, no fundo, nos transporta para um outro universo. E, de facto, como os meus projetos, como eu tinha dito, eu não tenho bem a certeza que se passam no planeta Terra ou se passam no universo do consciente, eu acho que ajuda, de facto, a fazer essa transposição para lá. E eu pergunto-me mesmo se os meus projetos fossem feitos em digital, eu não sei se teriam sequer a mesma força. Acho que se iria perder muita coisa ali. Não iria funcionar tão bem. Faz só todo o sentido essa diferença entre o digital e o analógico. Podes falar um bocado ou descrever como é que foi o processo de rodagem do filme e trabalhar com este elenco em específico e alguns dos desafios que surgiram ao longo da rodagem? Bom, eu, quando decidi fazer este filme, já, pronto, eu, quando fiz os meus projetos, basicamente, quando eu comecei a realizar, isto nasceu de uma colaboração com um colega meu que é o Aníbal Santos, que é quem me fez todas as máquinas dos filmes. Pronto, coisas assim completamente absurdas, ideias que eu tive e, pronto, e eu e ele sempre tivemos uma grande relação de proximidade dentro da estética e daquilo que nos interessava explorar. E, entretanto, eu, quando tentei fazer, quando acabei os fenâmbulos, que foi o projeto anterior a este, foi em 2014, não estou em erro, o Aníbal, ao passar de um tempo emigrou e eu comecei a ver que seria cada vez mais difícil nós conseguirmos colaborar juntos em projetos deste âmbito. Por outro lado, comecei a perceber que estava uma aproximada dos 40 e a ver que cada vez seria mais difícil conseguir fazer projetos sem apoios, digamos, veiculativos, ou seja, não é que a Fundação Calouste do Banking e a GDA não tenham sido fundamentais para este projeto, mas, apesar de tudo, eu ainda tive que investir basicamente quase o mesmo que eles me deram para o filme. E, no fundo, o que está a acontecer é que eu estou a chegar a se calhar a uma zona e estou a começar a ver que as portas estão a começar a fechar porque nem interessa muito para a atualidade este tipo de universos. No fundo, as tendências cada vez mais estão indo para o cinema do real. E, então, eu decidi fazer este filme como se fosse uma espécie de uma despedida e, para tal, eu decidi juntar todos os atores que tinham entrado nos projetos anteriores, isso por um lado, à exceção do Pedro Estes pela razão que eu tinha falecido, não é? E tentar juntar todos os outros com os quais me interessava trabalhar. No fundo, só consegui para aí metade do elenco daquilo que eu queria, porque eu queria que aquela comunidade tivesse acima de 50 pessoas, mas nem eu tinha mãos para conseguir uma coisa deste género, estando a fazer tudo sozinho. Portanto, no fundo, pronto, a ideia foi tentar juntar todas essas pessoas de quem eu admiro o trabalho, sejam elas ligadas ao cinema, à televisão, à performance, à dança, e tentar englobá-las num projeto cinematográfico de imagem-movimento, porque sentia que de certa forma elas complementam-se umas às outras, ou seja, as funções que elas exercem na vida, sabia que iriam enriquecerem muito aquilo que iriam ver no projeto. Pronto, isto, por um lado, para explicar um bocado a coisa do casting. Depois, o processo, isto foi um filme que demorou perto de 3 anos a ser feito, porque aconteceram várias coisas, desde, houve uma atriz que teve que ser operada à cabeça no meio disto, que me obrigou a interromper as rodagens. Pronto, houve assim uma data de peripécies que fizeram alongar e atrasar o resto das rodagens. E depois, por outro lado, o facto de eu, como não tinha financiamento suficiente para ter uma equipa, ter que assumir a decoração. Pronto, e ao fazer isto, atrasou ainda muito mais as coisas, porque, no fundo, foi quase um one-man show, apesar do genérico ser super extenso, mas as pessoas tiveram participações pontuais e quem teve que estar a fazer aquilo tudo fui eu. Como o facto estava a explicar da aldeia, ou seja, aquilo começava há umas horas de uma cascata que foi relativamente fácil de fazer, a parte da gruta já deu assim muito trabalho mesmo, mas a parte para mim que foi mais dura foi claramente a aldeia, porque, como eu tinha dito, ou seja, quando tirei fotografias na reperagem que tinha feito, quando fui vê-las em casa, percebi que o decor não era visível. E então, no fundo, passei três meses sozinho, quase de sol a sol, com enxadas, com machados, com serrotes, a cortar todo o mato bravo que havia ali para conseguir, no fundo, fazer uma espécie de arquitetura paisagística e fazer realçar aquilo que era bom naquele local. A companhia que eu tinha no fundo era ver um pastor que passava todos os dias por volta das sete da tarde com as ovelhas, com um rádio pendurado ao pescoço, pronto, ficámos ali a falar durante vinte minutos, antes de eu estar a arrumar as coisas para regressar à casa e depois voltar para lá novamente. E, pronto, assim, fora isso, pronto, foi de facto o duro esta coisa de ter que fazer esta produção desde ter que ir levantar equipamento de câmara, tratar de transportes perto de 40 pessoas, delegar isto tudo, fazer tudo sozinho e aquilo sobra muito pouco tempo depois para a realização, no fundo. Neste processo todo que estavas a descrever, dos três anos de rodagem, em relação à mise-en-scene e enquadramentos, hoje em saios com os atores, não sei se tiveste muito tempo para isso, de alguma forma esse encontro com os atores alteraste as tuas ideias iniciais, o que tinhas planeado e até que ponto o resultado final apareceu da tua ideia inicial? Eu só fiz ensaios no local no dia das filmagens, eu tinha isto tudo muito planificado, porque como filme em película eu não tenho propriamente muito da margem para poder perder tempo, por um lado, a tentar perceber e descobrir o que é que eu quero, não é? E por outro, não tenho propriamente meios, ou seja, financeiros, para poder pôr a câmara a rolar e esperar que algo bom aconteça, não é? Portanto, isto no fundo estava tudo muito, muito planeado, estava com storyboards feitos, estava com a planificação e uma mise-en-scene pensada e depois, claro que, ou seja, eu explicava aos atores aquilo que queria, mas no fundo dava-lhes espaço, ou seja, dentro das ações que existiam, para eles proporem coisas e no fundo há muita coisa que surgiu na rodagem que não estava à espera que veio a melhorar o filme, houve outras que foi na montagem e com a troca de, se calhar, de planos de sítio que estavam pensados numa determinada zona que mudaram que deram outra coisa também, mas, e eu acho que o facto de ter havido também, pronto, esse tipo de problemas desde atores com problemas de saúde, essa dificuldade, no meio disto obrigou-me a ter que repensar várias sequências e o filme estava pensado na altura, a sensação que está à janela, aqui está, o filme estava pensado para ter umas sequências um pouco mais extensas e eu, ao ter reduzido, eu penso que o filme ganhou imenso com isso também. Eu tenho que te perguntar sobre a música dos créditos finais porque acho que ali há um abalo que surge com aquela música que foi algo que já tinhas pensado antes de começar o filme ou foi algo que surgiu de imediato ou como é que chegaste àquela escolha da música? Eu, inicialmente, quando fiz o filme, pronto, enquanto pensei no filme ainda nem sequer tinha pensado em banda sonora, inicialmente tinha pensado na possibilidade dos Deadcom fazerem uma versão do Claire de Lune do Debussy como se fosse uma banda da antiga Babilónia. Na altura, o Pedro não estava bem de saúde e ele disse que não tinha tempo e, pronto, não estava em condições para tal e eu, como surgiu, pronto, como a minha vida passou, eu passei imenso tempo e continuo a passar na comunidade do punk hardcore porque é uma coisa em termos musicais que sempre, sempre tive grande empatia desde adolescente e tendo muitos colegas que vêm precisamente em bandas, eu, na altura, comecei a pensar que era um bocado estúpido eu estar a perder tempo com temas mais clássicos quando, no fundo, a minha formação em termos musicais nem sequer vem daí e comecei a reouvir discos dos Fora da Glória que é do Ricardo Dias que é um grande colega meu e havia uma música que eu achei que fazia todo o sentido mesmo em termos de letras com o que se passava ali e então eu pensei bom, se calhar isto de facto é o tema do projeto e depois falei com o Ricardo na altura falei com o Ricardo e íamos ver um concerto dos Patrulha do Purgatório ou assim uma coisa lá do Miguel Newton que é também o vocalista dos Matarratos e nesse concerto falei-lhe que tinha um projeto e que gostava de utilizar a música dele para o filme e pronto ele virou-se para mim e disse pá, mas qual é que é a música que tu queres usar e eu expliquei-lhe qual é que era a música e ele disse não, não, podes usar à vontade e passado dois minutos ele perguntou-me mas o que é que é o filme? pronto, isto mostra também a humildade e a generosidade que também está atrás destas pessoas que no fundo fazem música como eu faço o cinema ou seja, em modo do it yourself e pronto e de facto como o filme não tem diálogos e só se ouve quase barulhos de ventos e coisas assim muito bucólicas achei que era uma boa forma de pôr as pessoas a darem um salto da cadeira quando vissem o filme sem dúvida o contraste é perfeito Patrick muito obrigado pelo teu tempo e parabéns pelo teu filme eu acho que é uma belíssima metáfora e muito atual e importante e espero que não seja de forma alguma uma despedida como referiste e que podemos ainda vir a contar com futuros projetos teus em breve muito obrigado pelo tempo e pela entrevista e até breve até breve obrigado